Uma das perguntas que vem mais aparecendo nas lives e tudo mais é a seguinte Pô, Thiago, o que você acha melhor para o Atlético? Flamengo campeão da Copa do Brasil? Flamengo já com essa sensação de dever cumprido na temporada? Ou um Flamengo vice para o Corinthians e indo para a final da Libertadores ali como a última possibilidade de título do Flamengo na temporada? Acho que seria a segunda temporada seguida que o Flamengo não conseguiria algo expressivo já que na temporada passada também bateu na porta na Libertadores não foi campeão da Copa do Brasil, não foi campeão do Campeonato Brasileiro então assim, já seria dois anos aí que essa equipe do Flamengo, essa geração do Flamengo não conquistaria um título grande E eu acho que a melhor situação é o Flamengo que você vice, tá? Eu acho que a melhor situação é um título do Corinthians e eu vou tentar explicar aqui para vocês como o título do Corinthians ajudaria o Atlético de certa maneira Show de bola? Então fica até o fim, deixa o like, se inscreve no canal se algum corintiano aparecer aqui, ajuda a gente se inscrevendo no canal, irmão, tamo junto e obviamente vou mandar um salve para nossas empresas amigas, patrocinadores aqui do canal Evolução Pisos e United Gym e KTO, que são marcas que estão do nosso lado possibilitando a gente estar aqui quase que diariamente produzindo conteúdo Número 3, vamos lá Defeitos mais expostos por parte do Flamengo Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente levar em consideração caso o Flamengo seja vice Porque pensa comigo Flamengo e o Corinthians, beleza Flamengo vice Pronto, Flamengo vice campeão Flamengo foi vice campeão porque algum defeito dele ficou exposto Seja um defeito assim de um posicionamento Seja um defeito de um jogador que não jogou tão bem Seja um defeito até nas cobranças de pênalti Pode-se mostrar ali um Flamengo que não está preparado para uma cobrança de pênalti E quando você erra uma vez Óbvio, você tem a oportunidade de consertar aquele erro Mas aquele erro ele vai ficar te assombrando Aquele erro ele vai ficar te incomodando Aquele erro vai ficar te enchendo de saco Sabe? Aquele erro vai ficar ali te martelando E esse trauma, podemos dizer assim Que um erro numa final pode gerar Para um jogador específico ou para um grupo inteiro É algo que eu gostaria de explorar É algo que eu gostaria de explorar Eu acho que se o Atlético tiver Uma brechinha ali Seja por um mini posicionamento errado Da defesa, por ataque e tudo mais Eu sinto que o Atlético ele olharia assim E falaria Hum, beleza Eu vou por esse caminho aqui Sabe? Então eu acho que esse erro na final da Copa do Brasil Ou esse suposto erro Já que esse erro não aconteceu Um erro que resultaria no título do Corinthians Ele mostraria um caminho para o Atlético Ele seria uma espécie de De placa Vá por aqui Porque o Flamengo Ele é um time muito bom Ninguém tem dúvida Quanto o Flamengo é bom Mas é um Flamengo que erra Não é um Flamengo que erra, sabe? É um Flamengo que Eu sempre falo para vocês É o time a ser batido Não é um time imbatível E a gente vai direto para o ponto 2 Que é um ponto Importante também Principalmente para Atlético E para Corinthians Que foram times que já enfrentaram o Flamengo Em outras situações na temporada Que não é mais aquele Flamengo assustador A realidade é essa A gente viveu um confronto contra o Flamengo No momento de auge do Flamengo Isso foi uma merda, sabe? Isso foi uma merda Porque, assim Naquela situação ali Acho que o Flamengo ganharia de De qualquer time que ele enfrentasse Naquela situação ali O Flamengo ganharia de qualquer time que ele enfrentasse O Flamengo estava voando muito, gente A facilidade que o Flamengo tinha De marcar gols De dominar os jogos Pô, assim Eu estou aqui direto lidando com o Flamenguista A maioria dos meus amigos Inclusive é Flamenguista E a maioria enxergava aquele Flamengo Como um time melhor até que de 2019 Porque parecia impossível isso acontecer Sabe? Parecia impossível O torcedor do Flamengo enxergar Num time Uma equipe melhor que de 2019 Mas o Flamengo jogava tão fácil Os jogadores eram tão potencializados Que a comparação existia Que a comparação Ela fazia parte ali do cenário E o Flamengo Dificilmente conseguiria se manter naquele nível, né? Porque era um nível muito alto Era um ápice técnico O Flamengo Ele chega num ápice técnico Nas quartas de final da Libertadores Nas quartas de final da Copa do Brasil E desde então É um Flamengo em queda Óbvio Não é porque é um Flamengo em queda Que é um Flamengo ruim Zero isso Zero Não tô falando isso Mas Não é aquele time que tá jogando 150% Pode ser um time que esteja jogando 80% 75% O Flamengo Ele vem apresentando alguns problemas aí Se você pegar o retrospecto do Flamengo Contra os principais times do Campeonato Brasileiro Pelo menos pra mim fica muito claro Sofreu contra o Fluminense Sofreu contra a Inter Sofreu contra, enfim Contra a Corinthians Perde pra Corinthians Empata com o Palmeiras É um Flamengo que, assim Tá longe de ser aquele Flamengo malvadão Até individualmente você vê algumas quedas Por exemplo O Pedro não tá jogando aquilo tudo O Arrascaeta fisicamente não tá nem É Com possibilidade de jogar aquilo tudo O Rodinei que era uma flecha Não tá jogando aquilo tudo Eu acho que você tem uma melhora do Gab Eu acho que o Gabigulho vem jogando bem Você tem uma melhora do Everton Ribeiro O Everton Ribeiro vem jogando muito bem A defesa eu acho que é uma defesa bem consistente O Thiago Maia jogando muito Mas não é aquele cenário de Todo mundo tá jogando pra cacete E eu acho que o Corinthians ele vai mostrar isso Porque a eliminação do Corinthians Na Libertadores pro Flamengo Foi um sonoro 3x0 no agregado Lá em Taquera Afinal já foi 0x0 Com o Flamengo claramente Demonstrando mais Assim, respeito ao Corinthians Podemos dizer, sabe? Claramente o Flamengo Demonstrando mais Cautela em relação ao Corinthians Ah não, beleza O Corinthians é isso Mas a gente vai se comportar assim Porque Cara, é um time x É um time chato O Corinthians também é um time que melhorou Mas o Atlético ele tem que ter isso Com essa concepção na cabeça O Atlético Vai reforçado, né? É sempre bom lembrar A gente não tinha Alex Santana e Vitor Roque Na Copa do Brasil O Atlético não vai enfrentar mais aquele Flamengo O Atlético vai enfrentar um Flamengo Pior Não tô falando que é um Flamengo ruim Mas é um Flamengo pior Isso a gente tem que ter na nossa cabeça E pra terminar, véi O argumento de número 1 Pra gente acreditar que é melhor O Corinthians ser campeão Antes da Sembifinal da Copa do Brasil Quando o São Paulo Rogério Senna ele falou o seguinte Esse time do Flamengo Ele funciona muito na base da confiança Esse time do Flamengo Ele funciona muito na base do A gente é foda, vamos lá Que a gente tem condição de decidir todos os jogos E o Rogério Senna Que foi campeão brasileiro com o Flamengo em 2020 Ele presenciou isso muito de perto Naquela arrancada final Que o Flamengo Decide que vai ser campeão Basicamente E tira o título do Internacional Então assim Ver o Corinthians sendo campeão No Maracanã Primeiro jogo em Taquera 0x0 Eu acho que seria uma porrada muito grande Na autoconfiança desse Flamengo Porque assim O Flamengo de Gabigol O Flamengo de Ida Rascaíta O Flamengo de Pedro De Everton Ribeiro Todos os jogadores do time titular do Flamengo São bons Os caras eles sabem que eles são bons Não precisa de De nada pra afirmar pros caras Vocês são muito bons Vocês são acima da média E quando você tem algo dizendo ao contrário Assusta E quando você tem algo dizendo ao contrário Calma que vocês não são isso tudo Já fazem os caras pararem Pensarem e bater um certo apavoro A gente tem que trazer o apavoro Pro jogo do Flamengo O apavoro é o que vai fazer o Atlético Ter mais possibilidade de ser campeão Contra o Fluminense Constantemente O Flamengo se sente apavorado De olhar assim e falar Ué Como assim eu não tô dominando? Ué Como assim eu não tô com uma ampla vantagem aqui Em relação a um time que tem Um oitavo Um décimo do meu investimento Porque isso não Isso tem que ser levado em consideração Afinal da Libertadores Talvez seja a final Com a maior diferença de investimento Entre os dois times Palmeiras e Santos Naquele momento ali Você tinha uma proximidade Flamengo e Palmeiras Nem se fala Boca e River Nem se fala Talvez Grêmio e Lanús Tenha sido a última Sabe De um time com investimento Muito maior do que o outro Então assim Olhando pra esse cenário Eu enxergo muito mais um Atlético Que tenha Dificuldade Pra enfrentar um Flamengo campeão Flamengo com aquela confiança Um Flamengo com o Gabigol Marrento Provocando nossos jogadores e tudo mais Eu vejo muito mais a dificuldade nesse lado Do que O Atlético pegando o Flamengo vice Então assim Já deixo claro A minha torcida Pro Corinthians Ser campeão da Copa do Brasil Nessa quarta-feira E obviamente Esgarçar fisicamente O máximo O Flamengo O Corinthians tem que correr Pra cacete Pra esgarçar O máximo Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Compo Compo É Compo Compo